Oi, cê tá com o amor, com o amor Oi, vai sentando pro bocão da CDR que é bandido Oi, vai sentando pro AIB, porque nós é bandido Cê tá com o amor, com o amor Oi, vai sentando na piroca, na piroca de bandido Vai sentando na piroca, na piroca de bandido Foi lá no meu setor, no beco eu tô Que eu tava pegando a visão Quando eu vi ela passou, perfumes alô Menor se apaixonou Oi, vai sentando pro bocão da CDR que é um espírito santo cantor É AIB, lançou mais um espírito santo cantor Cê tá com o amor, com o amor Oi, vai sentando na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Você tá curtindo o paredão? Nois dias, chegou Oi, vai sentando pro bocão da CDR que é bandido Oi, vai sentando pro AIB que nós é bandido Cê tá com o amor, com o amor Oi, vai sentando na piroca, na piroca de bandido Vai sentando na piroca, na piroca de bandido Ela no meu setor, no beco eu tô Que eu tava pegando a visão Quando eu vi ela passou, perfumes alô Menor se apaixonou Oi, vai pro bocão da CDR que é um espírito santo cantor AIB, lançou mais um espírito santo cantor Cê tá com o amor, com o amor Oi, vai sentando na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Para, para tudo Paredão nos cria o verdadeiro sacode virtual do espírito santo Não tem jeito